Música Queridos amigos e irmãos, continuando nossa reflexão sobre o tema da saúde, vamos refletir hoje sobre a saúde e a doença como estão colocadas no Novo Testamento. E vamos meditar sobre aquela passagem do Evangelho de João que nos fala da cura do cego de nascença. O capítulo 9 do Evangelho de São João relata o encontro de Jesus com um cego de nascença enquanto caminhava nos arredores do templo. Há notícias de que a cegueira era extremamente comum no Oriente Médio. Nos textos bíblicos fala-se sobretudo de dois tipos de cegueira. A oftalmia, doença altamente contagiosa, agravada pelo brilho do sol, pela poeira e pela areia sopradas do deserto e pela falta de higiene. Outra forma mencionada é a cegueira senil, que resulta do avançar dos anos. De acordo com o relato evangélico, são os discípulos que, em primeiro lugar, percebem a presença do cego e propõem uma questão a Jesus. A dúvida dos discípulos ao encontrarem o cego é de ordem teológica. Quem pecou para que ele nascesse cego? Segundo a teologia tradicional, os discípulos propõem a Jesus uma pergunta pela causa da cegueira. Teria o homem pecado ou teriam sido seus pais? Pois havia a compreensão de que o pecado dos pais poderia prejudicar os descendentes por várias gerações. Esta forma de compreender foi objeto de questionamento e de confronto com Jesus em várias ocasiões. A resposta de Jesus aos discípulos é clara. Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. Cristo interrompe a tradição de vincular doença e pecado e oferece aos discípulos, aos fariseus, aos judeus, aos familiares do cego e ao próprio cego uma catequese sobre sua missão. Jesus apresenta-se como luz do mundo e luz que se manifesta pelas obras que realiza. Essa experiência permite que o próprio cego se transforme em discípulo. Ao romper com a teologia corrente e afirmar que a doença não é fruto de pecado, mas castigo de Deus, Jesus acaba também com a lógica excludente de atribuir a culpa da enfermidade a Deus e por decorrência ao pecado. O que gerava e ao mesmo tempo legitimava a exclusão social e religiosa de quem se achasse doente. Por isso, ao invés de se afastar do cego, como seria normal, Jesus se aproxima, cospe no chão, se abaixa, faz lama com a própria saliva e o pó do chão. Em seguida, a aplica sobre os olhos do cego e pede que ele vá se lavar na piscina de Siloé, cujo significado é enviado. A narrativa do sinal é encerrada com a constatação. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Depois do sinal realizado, Jesus sai de cena por um tempo e começa a discussão ao redor do fato de um homem que era cego e pedia a esmola este cego que começou a enxergar. De um lado, aparece a incredulidade de vizinhos e familiares de que a mudança havia acontecido. De cego, o homem passou a vidente. De outro, a violação do descanso sabático que os judeus vão trazer para o centro da discussão e pedir explicações ao cego e aos seus pais. Apesar de verem o bem na vida do cego que passou a ver, condenam a ação de Jesus pois ele tinha violado a lei do sábado. A reação dos pais do cego diante das autoridades dos judeus, ou seja, diante daqueles que sustentam a velha lógica de que doença está sempre vinculada ao pecado, é de medo. Por isso dizem somente saber que aquele homem é seu filho, nasceu cego e agora vê. Ah, como isso aconteceu? Não sabem. A solução é que os chefes perguntem ao próprio homem que era cego e agora vê, pois ele já é maior. ou seja, já é responsável pelos próprios atos e opiniões. A finalidade catequética do evangelista João está em evidenciar a missão de Jesus como luz do mundo. Por isso, joga muito com as palavras ver e crer. Não somente neste capítulo e neste episódio de alguém que não vê e não crê e depois passa a ver e crer, pois a catequese finaliza com um novo encontro de Jesus com o cego. Tu crês no filho do homem? Ele respondeu, quem é Senhor para que eu creia nele? E Jesus disse, tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Ele exclamou, eu creio Senhor. E ajoelhou-se diante de Jesus. O texto termina com Jesus voltando para a cena e dialogando novamente com o cego. O novo aqui é que da cegueira física passa a cegueira espiritual, sobretudo daqueles que não querem ver. Como diz o ditado popular, o pior cego é aquele que não quer ver. Jesus encontrou pessoas assim. Infelizmente também as encontramos em nossos dias. É missão da igreja a continuidade da ação de Jesus na história para que a saúde se difunda sobre a terra. O anúncio da missão de Jesus na sinagoga de Nazaré inclui exatamente a recuperação da vista aos cegos. No entanto, em toda a ação de Jesus nós percebemos inúmeros gestos de quem está preocupado em recuperar a saúde. não apenas no aspecto biológico, mas promover o ser humano para ter uma vida digna, saudável, reintegrada à sociedade, porque a doença significa exclusão social. Diz o Evangelho, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, anunciando a boa nova do reino e curando toda a espécie de doença e enfermidade do povo. As obras de Jesus manifestam assim sua origem divina e sua messianicidade. É dessa forma que ele responde aos discípulos de João Batista ao ser questionado sobre se era ou não o Messias. E de contar a João o que vistes e o vistes, os cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres se anuncia a boa nova. Com a sua ação evangelizadora, Jesus não apenas cura os doentes, mas resgata o ser humano para o meio da sociedade, dando-lhe dignidade e apresenta uma nova forma de relacionar-se com as pessoas necessitadas. O Novo Testamento é repleto de relatos de Jesus curando os doentes, os quais testemunham que a ação salvífica de Jesus também acontecia em suas intervenções no cuidado e atenção aos que sofrem. Jesus não tem só poder de curar, mas tem o poder de perdoar pecados. Ele veio curar o homem inteiro, alma e corpo. Ele é o médico de quem necessita nos doentes. Sua compaixão para com todos aqueles que sofrem é tão grande que ele se identifica com eles. esteve doente e me visitaste. Seu amor de predileção pelos enfermos não cessou ao longo dos séculos de despertar a atenção toda especial dos cristãos para com todos os que sofrem no corpo e no espírito. esse amor está na origem dos incansáveis esforços para aliviá-los. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.